E aí galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal Luan Produções. O assunto de hoje galera, estou aqui às margens da barragem de Mãe d'Água, onde eu vim mostrar para vocês como é que está aqui. Já faz dias que não chove mais, veja só nessas imagens a seguir. Mãe d'água Mãe d'água Mãe d'água Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, vai lá no canal, se inscreve, assina o sininho para receber todas as notificações. Assim que eu não postar um vídeo, vocês serão os primeiros a receber galera. E fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.